Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Amor Oh, eu morro sem ti, Deus Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Tão lindo é cada momento Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Leva-me ao lugar Onde só você e eu Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu morro Eu não suportaria Eu morreria sem ti Sem ti, Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Me livrou em meus problemas Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em meus problemas Pois azeite em minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai Leva-me ao lugar Onde estou você e eu Desfrutamos do momento Te amo, meu pai Te amo, meu pai Eu dependo deste amor E senti, eu sei Que morro, Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Me vestiu com roupas novas Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Onde estou você e eu Desfrutamos do momento Te amo, meu pai Eu dependo deste amor Senti, eu sei Senti, eu sei Amor, amor Sem ti eu morro, Deus Sem ti eu morro, Deus Eu não suporto Eu jamais suportaria Eu jamais suportaria, Deus Por isso eu seguirei Eu seguirei nesse caminho Há no estreito caminho O único caminho que me levará à vida O único caminho que me mostrará O rosto do meu amado O rosto do meu amado Se eu permanece, eu permanece aqui Se eu buscarei todos os dias Dia e noite, noite e dia Eu buscarei todos os dias Me encontre aqui, me encontre aqui Me encontre aqui, me encontre aqui Nesse lugar Nesse lugar, Jesus Mais vale um dia aqui Mais vale um dia Há uma hora, um minuto, um segundo Um segundo aqui contigo Do que mil anos longe de ti Eu não suportaria, Deus Eu não suportaria, Deus Eu não confio em homens Eu não confio em homens Nem em carros, nem em cavalos Nem em ministério Não, 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 não Eu confio no meu Senhor Eu confio no meu Senhor É quem eu busco É quem eu busco Oh, oh, oh Tens meu coração Tens meu coração Minha canção Minha atenção Tens minha devoção Tens meu coração Tens meu coração Tens minha canção Tens minha tensão Minha devoção Minha devoção Eu só quero meu Senhor Tens minha tensão Tens minha tensão E chegou E chegou O meu pior momento, Deus Meu pior momento, Deus E nunca se afastou, nunca me largou E nunca se afastou, nunca me largou E chegou a minha pior condição A minha pior condição Você viu, você também estava lá E não me largou, e não me deixou E não me largou, e não me deixou Pra quem mais eu iria? Pra quem mais eu iria? Pra quem mais eu iria? Deus! Eu só confio no meu Senhor E eu vou, eu vou te buscar De noite, noite e dia Eu vou, de noite, noite e dia Me encontra aqui Me encontra aqui Deus! Me encontra aqui Me encontre aqui Me encontre aqui Ei, ei, ei E se a porra me atormenta Livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pôs azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Não, não, não Encontre aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não